É o pose do rudo, a cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona sua, eu sou criado rudo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão que perigo Ela gosta de bandido, né, o bicho é envolvido Que patricinha duida, que entra no carro Bicho, agora vamos dar um tiro Leve ela nos altos, pra ela vir o Rio Tutio Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na bar de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade batendo o meu peito dos cria que não estão mais aqui 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 Lili 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 Lili